Música E aí direto da Oralcinha número 1 em implantes no Brasil nós vamos conversar com o Dr. Charles Iac Dr. Charles, hoje vamos falar sobre essa adaptação, não é? Tanto com facetas, quanto com implantes as pessoas eu imagino que elas se preocupem muito com a questão assim, eu vou colocar o implante será que eu não vou sentir uma pressão? como é que vai ficar a minha mastigação, a fala? como é que funciona isso? Carmen, primeiramente, bem-vinda de novo à nossa clínica Obrigada É sempre uma dúvida dos nossos pacientes, viu Carmen? A relação que ele tem hoje, para fazer o implante dentário primeiro, o paciente, ele tem ausência de alguns dentes normalmente ele vai estar usando uma prótese móvel ou uma dentadura ele está adaptado a uma situação Nós temos aqui alguma representação dessa? Temos, temos assim isso aqui é uma dentadura e a parte de baixo, principalmente ela é muito incômoda ela não para ela fica balançando na boca, pode provocar feridas ela é muito desconfortável normalmente o nosso paciente, eu diria que 100% dos nossos pacientes de ser preso com... com aquelas colinhas que a gente chama o corex, o dente é o que ajuda a segurar mas a parte de baixo é muito difícil normalmente ela solta ela pode machucar, inclusive, o nosso paciente claro, o que dá até uma insegurança assim, no convívio social, né? sim a gente vê inúmeras piadas, assim, em relação a isso tem até vídeo cacetada disso parece engraçado na primeira lista mas quem passa por essa situação, né, Carmen? com certeza é frustrante a autoestima vai lá embaixo tem gente que não sai de casa em função desse tipo de situação e quando que acontece isso? pessoas que vivenciaram o passado triste de uma odontologia 30, 40 anos atrás basicamente onde nós tínhamos que fazer onde se fazia, na verdade extrações às vezes sem critério então fazia essas extrações para fazer esse tipo de prótese claro, o que é motivo era motivo para tirar todos os dentes exatamente por isso mesmo, sem critérios e hoje essas pessoas vêm sofrendo com esse tipo de prótese que não se adapta e sabe que tem coisa melhor machuca provoca pressão na gengiva perde a gengiva por isso ela começa a ser desadaptação essa desadaptação e os implantes hoje permitem próteses fixas ela não gera mais pressão na gengiva ela tem... aí tem bem o contrário ela não vai pressionar não, não porque a adaptação da prótese é feita diretamente sobre os implantes sobre aqueles pininhos de titânio tá? então ela fica extremamente segura ela fica firme ela não sai se a gente pegar esse modelinho aqui como se fosse um pouquinho de uma paciente a gente tentar puxar ele não sai uma dentadurinha não sai sim então totalmente diferente e hoje a gente simplifica o tratamento por exemplo na parte de baixo utilizando apenas quatro implantes a parte superior a gente consegue resolver com seis tá? questões daí de orientação para quem quer conhecer um pouquinho sobre o tratamento de implantes nós estamos aqui à sua disposição então essa mudança que às vezes as pessoas têm medo puxa será que posso fazer? será que não vai doer? vai demorar o tratamento? pode ficar tranquilo é melhor condição melhor tratamento que você faz hoje principalmente principalmente você que vem usando aí uma prótese móvel uma prótese total por que eu digo isso? na verdade pela vivência pela experiência que nós temos com os nossos pacientes nossos pacientes relatam isso então você muda de uma prótese móvel para uma prótese fixa que vai te dar mais condição de mastigação você vai ter firmeza não vai sair nada da boca portanto não vai te machucar isso vai te dar mais estabilidade segurança durabilidade inclusive no tratamento ao passo que você tem que trocar próteses móveis dentaduras a cada dois cinco anos a prótese fixa sobre implantes com certeza leva muito mais tempo claro então assim e a adaptação de uma prótese móvel para uma prótese fixa ela é praticamente imediata você consegue perceber o benefício de dentes fixos imediatamente questão estética muda demais demais porque imagina uma prótese que o paciente usa há muitos anos com certeza ela está desgastada então dentes amarelados dentes não aparecem os dentes no sorriso o lábio não tem suporte até o lábio eu acho que ele se recoloca lábio ajuda a gente consegue fazer um suporte melhor para o lábio e o passo que você que a gente resolve o nosso paciente reabilitamos o nosso paciente com tratamento com implantes não é só o dente bonito é toda uma condição de mastigação de oclusão de fechamento então é todo um trabalho envolvido para solucionar desde a condição de mastigação até chegar na estética então tudo junto para conciliar e conseguir o resultado final satisfatório e que vai trazer esse benefício que é maravilhoso para os nossos pacientes para vocês como profissionais deve ser muito gratificante viver aquele resgate porque é um resgate não é? de autoestima de querer viver não é? eu tenho pacientes assim que chegam com fotos aqui na clínica o doutor ele queria chegar assim uma foto às vezes aos 15 anos de idade lá no deputando tinha uma foto eu queria meu dente assim meus dentes eram assim eu fui no dentista naquele tempo tirei meus dentes olha o que eu estou usando estou usando uma prótese estou insatisfeita estou triste estou saindo de casa vi o senhor falando lá na televisão quero vir aqui quero ver se a gente consegue fazer o seu tratamento então a gente consegue é claro a gente não chega o que era com 5% mas melhora de uma forma é surpreendente é surpreendente a gente consegue melhorar muito essa autoestima o sorriso através do tratamento com implantes não fazemos só o tratamento com implantes dentais sim vocês fazem toda essa parte de odontologia sim o paciente às vezes tem tem os dentes naturais por exemplo na parte de cima tem uma questão estética a gente pode fazer um tratamento com lentes de contato e na parte de baixo por exemplo ele tem ausência de dentes ou já usa uma prótese móvel quer fazer seu implante dentário às vezes um protocolo desse fixo total com implantes então a gente concilia o tratamento fazendo tudo então a gente resolve a função resolve a estética tudo aqui na clínica temos profissionais na área de implanta endodontia na área de prótese na área de estética pernodontia endodontia enfim uma clínica completa a Orancinha é uma clínica completa e principalmente uma clínica extremamente que faz um trabalho extremamente sério porque às vezes a gente se coloca na mão de profissionais que não estão capacitados para realizar determinados procedimentos e é aí que se vê muitas coisas bizarras que não tem nada a ver infelizmente a gente ainda vê isso no mercado no nosso meio de trabalho especialmente na área de implantes dentários que é uma área difícil é uma especialidade que precisa de muita atenção de conhecimento de experiência hoje graças a Deus aqui na Oralcinha a gente conta com uma equipe muito bem treinada profissionais especializados com experiência uma vasta uma vasta experiência no tratamento com implantes dentários eu também como como diretor da clínica acompanho todos os processos converso com os profissionais a gente traz os profissionais mais habilidosos para a nossa clínica então graças a Deus hoje nós conseguimos levar para o nosso paciente com total segurança qualquer tipo de tratamento e especialmente o tratamento com implantes dentários que sim precisa ser feito num local que te traga confiança que você tenha segurança de que você vai resolver porque também nós no Oralcinha conseguimos traduzir esse tratamento de uma forma acessível muitas pessoas acham que é muito caro então investir num tratamento como este e ter segurança porque mesmo nós tendo condições de atendimento muito interessante na Oralcinha é um investimento do nosso paciente ele está investindo naquilo esperando o retorno esperando que aquele dinheirinho que ele está destinando para o tratamento dele se retorne no benefício de qualidade de vida de um tratamento bem feito bem realizado com o suporte que ele precisa então nós trabalhamos com isso diariamente a Oralcinha tem 12 anos de história mais de 80 clínicas do Brasil inteiro exatamente crescendo graças a Deus então isso tem mostrado a nossa força e as nossas intenções boas intenções estamos crescendo muito na região do Rio Grande do Sul tem novidades vindo por aí a gente em breve vai estar falando para vocês novas unidades aparecendo temos aqui em Porto Alegre estamos também em Caxias do Sul em Santa Maria acabamos de abrir Bento Gonçalves e ainda teremos novidades na região próxima aqui não é à toa não é? que a Oralcinha é a número 1 em implantes do Brasil afinal a Oralcinha ela cuida de seus clientes com muito respeito não é? a gente percebe isso muito obrigada por hoje viu Dr. Charles e a Oralcinha fica aqui na Marcelo Gama esquina com a Marquês do Pombal e você tem que vir para o Oralcinha para poder sorrir sem medida não é? exatamente a gente faz o convite a vocês que querem conhecer querem fazer uma consulta de orientação para o tratamento com implantes dentários estamos à sua disposição pode ligar nosso telefone pode ligar na central telefônica inclusive que é 0800 404 4400 as meninas retornam para você porque o seu número fica registrado tá? a gente está aí à sua disposição Obrigado.